Olá, meu nome é Evan Newton, sou da empresa Bela Mulher. Venho convidar vocês para a 14ª Feste Lingerie. A Bela Mulher traz para a coleção Primavera-Verão cores mais suaves, com bastante floral, com bastante elástico também embutido, bastante coisa nova aí. A Bela Mulher aguarda você para a Feste Lingerie em Juruaia. A Bela Mulher